A Comissão de Meio Ambiente da Alerje realizou uma audiência pública na Câmara Municipal de Búzios para discutir a situação da coleta e tratamento de efluentes sanitários na região. A população buziana tem sofrido bastante com a falta de esgotamento sanitário nas praias de Manguinhos e Tucuns, porque o esgoto tem sido despejado in natura nessas duas localidades. O mesmo acontece no Manguesal de Manguinhos. Além disso, o mangue da região apresenta degradação da fauna e flora pelo assoreamento e canalização que foi realizada. São biomas, ecossistemas muito frágeis e que precisam de uma consideração muito grande, tanto da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, quanto do INEA, da Secretaria de Estado e Sustentabilidade. O Ministério Público também tem sido absolutamente diligente, como a gente viu aqui o doutor promotor se colocar, na execução das medidas judiciais e administrativas necessárias à garantia dos manguezais de búzios. Foi o caso de um condomínio que eles estão esperando a diligência, por exemplo, que estão manilhando o manguezal, que é algo absolutamente surreal em dias de hoje, é algo absolutamente inexcusável. Eles são justamente o berçário da vida marinha, são o filtro desse esgoto todo in natura, para que justamente haja menos problemas de saúde, menos problemas socioambientais. O presidente da Prolago esteve presente, respondeu na altura, debatemos sobre a questão do Rio Una e sua transposição de afluentes para o Rio, que ele deixou bem claro que devido à sociedade buziana se levantar contra a transposição, ele não fará a transposição no Rio Una. Isso foram as palavras deles aqui na audiência pública, nessa Câmara de Vereadores, e isso nos traz um prazer muito grande e um sossego para a nossa cidade, até um certo ponto, porque a gente vai ficar, a gente vai continuar fiscalizando essa questão, porque nós dependemos aí de que a Prolago não faça esse lançamento de afluentes no Rio Una, por causa das nossas águas, dos nossos peixes, dos nossos pescadores, inclusive estou com a camisa dos pescadores aqui, do nosso município, da festa dos pescadores, e que as marisqueiras ali da rasa também possam ter uma garantia de que tudo vai bem e que essa transposição do Rio Una não venha afetar aqui a nossa cidade. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Alerj vai oficiar a Agenersa, Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio, sobre o caderno de encargos da Prolagos, empresa concessionária de água e esgoto da região, para que o mesmo seja atualizado. Diversos representantes da sociedade de Búzios estiveram presentes e reclamaram do serviço prestado. A boa notícia ficou por conta do Rio Una, que banha os municípios de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, e que poderia mudar de curso, o que prejudicaria a população de Búzios. Esse gesto da Prolagos também tem que ser acompanhado de um gesto do Legislativo de ajudá-los nos gargalos que eles estão precisando. Então, o especial da Agenersa aprovar esse caderno de encargos, as obras que eles estariam autorizados a fazer dentro do plano de concessão, para que isso saia do papel, vire uma realidade, melhoria de qualidade de vida para a população buziana, sobretudo. A gente é um prestador de serviço público, e a gente precisa ouvir a população na implantação de todas as soluções. Não vai ter nenhuma solução que a Prolagos vai decidir de forma encastelada. Pelo contrário, a gente tem que ouvir a população e os representantes do povo para implementar uma solução que seja tecnicamente viável, mas que seja socialmente aceita. Então, como a população de Búzios é contra essa solução, a gente não trabalha mais com ela. Isso era uma grande preocupação, e essa questão já foi sanada aqui, com a confirmação de que não haverá mais essa transposição. Então, é uma grande preocupação. Existem outros problemas pontuais, de algumas valas, de alguns locais que recebem esgoto em praia, e que nós estamos questionando pelo Conselho, que nós tivemos uma sinalização bastante positiva, tanto da Prolagos, como também da própria Leste. O Ministério Público, a Polícia Federal, tem um mapeamento sobre o esgoto de Búzios. O INEA, através de um laboratório credenciado, fez a coleta de água, para saber se o tratamento está sendo adequado. Trabalhadores da agricultura familiar de Búzios e região estiveram presentes na audiência pública. Reclamaram da qualidade de vida que levam, sem saneamento básico e água potável, o que prejudica o trabalho e a saúde. A gente tem essa grande dificuldade, inclusive a gente tem que buscar água fora da localidade, ou então, aqueles que têm um pouco de dinheiro, que nem sempre têm, pediam uma pipa d'água, muitas das vezes, e a gente precisa de água para tudo, para a agricultura, para molhar, a gente muitas das vezes perde um cheiro verde, porque precisa de água constante, né? Então, a nossa dificuldade é essa. Água para animais, água para a nossa sobrevivência, a nossa dependência todinha é água. Não tem água, não tem água para irrigação das suas culturas, e é isso que a gente vai buscar, junto com o INEA, junto com a Secretaria de Agricultura, para que não seja feita a transposição do rio, mas que atenda esses agricultores de alguma forma, seja por meio de irrigação, seja por meio de água de poço artesiano, realizar o seu trabalho, o seu sustento, que dedicadamente durante uma vida foi o que eles aprenderam a fazer, e não vai ser agora que vão mudar. Então, a gente tem que sim, também, resguardar o interesse dos agricultores daquela região. Dentre os encaminhamentos propostos na reunião, ficou estabelecido um estudo de revisão do contrato da Prolagos, que trata de investimentos com ações e projetos do marco do saneamento. Também ficou acertado que a Prefeitura local vai encaminhar à Comissão de Meio Ambiente da Alerje os projetos a serem executados na área de saneamento.